Tata Aristides baby I will swear to Tu és a minha melodia O som perfeito para mim Sem-te baby Não sou ninguém O importante é que o nosso amor já consigo superar Barreiras difíceis de aguentar Mas aguento muito Só que não mais consigo Dormir e sonhar contigo A saudade é maior Tanto quanto o amor por ti És o meu refúgio Abrigo És o meu ombro amigo Demorso por ti As batidas do meu coração Eu não vivo sem ti A saudade me arroio por dentro E alimenta este sentimento As batidas do meu coração Eu não vivo sem ti A saudade me arroio por dentro E alimenta este sentimento Mas o amor Mas o amor não morre Nem fica fraco E a vontade de te tocar E a vontade de te tocar É que me deixa mais apto Para estar aqui a te esperar Apesar 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 Eu não vivo sem ti Cada canto Cada canto dessa casa Só me lembra-te O meu dedo de aliança Suporta As batidas do meu coração Eu não vivo sem ti Eu não vivo sem ti A saudade me arroio por dentro E alimenta este sentimento Apesar 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 Apesar